Macaquinhos não soltam. Então vamos ser mosquinhos um bocadinho, não é? Vamos ser mosquinhos. Vamos. É para isso que me pagam, é verdade. Portanto, em cerca de seis anos e meio de macaquinhos, que já levamos disto, eu suspeito que os ouvintes já estão ao corrente da minha falta de paciência para a humanidade de maneira geral. Acho que já não é um choque para ninguém. Deve ser, aliás, aquilo que mais me impressiona nas pessoas que recebem o Nobel da Paz. É a sua devoção ao outro, melhorar a vida de toda a gente, até quem não conhece, ou até com quem não concorda. Porquê? Por mim era encharcar todo o etanol e buscar um isqueiro e começar de novo. Pensar, olha, pessoal, isto não foi a contar, isto não foi a valer, não correu bem esta experiência de humanidade. Vamos começar do zero. Tu não serias aquela pessoa que a gente escreveria como amigo do seu amigo? Não, não, não. Eu tenho paciência à humanidade, não é? Que é uma coleção de fachículos. Eu tenho paciência para um ou outro fachículo específico. Quando se juntam todos, quando é a coleção inteira, epá, não aprecio. Mas, atenção, eu não ponho de parte desta catadupa de defeitos das pessoas, de maneira geral. Eu sei que sou, por exemplo, várias vezes, um bocadinho mesquinha. Mesquinha em que sentido? Irrito-me demasiado com coisas do comportamento humano. Epá, que se calhar não sou assim tão grave, se calhar não sou assim tão importante, mas deixam-me com uma vista a tremer. E então o que é que eu hoje fiz? Fiz um top 10 de coisas que me deixam mesquinha, ou seja, um top 10 de comportamento humano. Que te irrita. Epá, que eu fico um bocado monstro e se calhar... Pronto, também calma, não é, Susana Rita? Calma, mas deixo-me um bocadinho monstro. Vamos ver se faço-te cheque em algum desses comportamentos. Um, pessoas que ficam a conferir os talões multibanco, no multibanco, a vez de darem a vez. Sim, mas isso é não pensar no outro. Eu já te mostro, se faço cruzinha ou se faço certo. Sim. Mais ou menos ainda no mesmo género de comportamento, pessoas que no supermercado, muitas vezes porque também ficam a conferir o talão, ficam a engonhar em vez de arrumarem as compras e as nossas compras, já na saída, já depois de pago, começam-se a misturar com as delas porque as pessoas não zamparam o loja e não arrumam as compras delas. E não arrumam as compras delas. E ficam ali. A fazer conversa. A fazer conversa. E a minha comida é empilhar-se no choque à pique delas. Não choca que se faça conversa ou que se ponha a whatever. Não, não. Mas façam as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, sim, mas arruma. Terceiro. Pessoas que estacionaram em passadeiras. É as que me veem, ah, difícil estacionar. Ou em locais com pessoas com deficiências motoras. Ou com prioridades para grávidas ou bebés de colo. Vai para o peito das escolas. Houve uma vez uma pessoa que me contou, como se estivesse a contar a coisa mais engraçada do mundo, que uma vez num centro comercial tinha estacionado num lugar para grávidas e depois quando saiu, houve pessoas que começaram a deitar com ela, por isso eu peguei na camisola e pus a fazer de barriga. E contou-me isto como se fosse o máximo. Não é. És uma porcaria de pessoa. Bom, cheque, no máximo, e vou dar de barato, se não houver mais nenhum lugar. Não, não. No limite dos limites, estacionarmos ficas dentro do carro. Eu sim, eu só tolero, se a pessoa estiver dentro do carro, pronto a desviar-se. E não é estar no carro, olhar para anteontem. É olhar no carro. Como aconteceu ainda agora com o senhor aqui à porta. Dentro do carro, olhar para ontem. Mas com atenção ao que está a circundar. E se por algum motivo acham que tem mesmo que estacionar uma passadeira, ao menos tenham o cuidado de não ser passadeira toda. Eu adoro carros que conseguem ocupar o total. E as tratéries são... Não pode ser. Não pode ser, porque depois tira a visibilidade. Ou seja, acaba por ser perigoso. Pois, exato, e tiram-se para a estrada, coitada. Não, está só a estruvar. Pessoas que estão... Este é o quarto ponto, desculpa. Este agora vai ser o quarto ponto. Ok. Pessoas que ficam numa fila grande para pedir a refeição. Imaginem, no centro comercial, tipo, aqueles que dizem que vás no tabuleiro. Está uma fila enorme para pedir comida. Tu estiveste nesta fila enorme à espera. E quando chega à tua vez, ainda não decidiste minimamente o que é que vais pedir. Pois. E estás a engonhar. És tu, Paulo. Oh, Paulo! Tiveste sete minutos numa fila. O menu é sempre igual. O problema é que podes lá chegar e, de repente, dá-te uma vontade de mudar. Ficas no duvido. São esses dez segundos. Mas, pá, nessa eu não consigo fazer a cruz. Apanhei uma pessoa que fez um inquérito de todos os pratos de tudo e foi perguntar às outras pessoas na fila o que é que elas iam comer. E, pá, tivemos 20 minutos naquela fila. Não pode ser. Não dá. Não dá para fazer um referendo à população agora. Pessoas que veem alguém a divertir-se. Por exemplo, imagens de festivais ou do Santos Pouco. Ora, pessoas que veem alguém a divertir-se e têm como chavão gritar, ainda dizem que há crise. Não. Não façam isso. Deixam as pessoas cherem. Porque estão a estragar a onda dos outros, não é? Deixam as pessoas cherem. Deixam as pessoas, em vez de se estragar em casa a chorar. Tentam fazer alguma coisa pela vida. Ah, e cada um sabe de si. Claro. Não façam. Pessoas que se levantam, assim que o voo a terra, às vezes ainda nem sequer apagou a porcaria da luz do cinto. Ouça o clique do cinto, pá. Sim, sim, sim. O avião está a descer, já estás clic, clic, clic. E depois ficam a atafolhar o corredor. Sim, sim. É que as pessoas dizem, por favor, não desaperte o cinto. E há lá uma... Ok, a pessoa pode ser surda e não ouvir, mas está lá uma placa que diz não tirar. Há cerca de três ou quatro coisas que eu vou admitir publicamente. Eu tenho saudades na pandemia. E uma delas era, na pandemia, tu tinhas que desembarcar por filas. Sim. E ias desembarcar por filas. E sair da sala de cinema por filas. Ah, e ias por filas. Eu tenho saudades dessa vida. Porque lá está a humanidade sozinha, não sabe organizar. Janinha, a tua trilha dos macaquinhos vai acabar agora, mas não te acames. Não, 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 não. Eu ainda tenho coisa para dizer. Isto é libertador para todos. E aliás, vou fazer um ponto B nesta, que é pessoas que se põem na fila para entrar para o avião uma hora antes. Ainda não está lá o avião. Ainda não está a acontecer nada. O lugar é marcado. Não vão, se forem mais cedo, não vão arranjar outro lugar. E estão na fila uma hora antes. Bom, vermos quando alguém está a escrever uma mensagem e essa mensagem depois nunca chega. Quando nós temos a ver reticências. Não tem quantos vídeos writing a message. E depois a mensagem nunca chega. Eu sei, as pessoas às vezes mudam. Eu sei que às vezes não é por mal. Mas é uma coisa que me deixa muito nervosa. Não deviam ter posto as sacanas das reticências a aparecer. Isso estraga mais relações do que ajuda. Tu queres saber o que é que a pessoa está a dizer. Exatamente. Mas mudaste ideias, foi? Pessoas que conseguem executar uma espécie de rumba que as faz ocupar todo o passeio, impedindo toda e qualquer ultrapassagem. Há pessoas que não são... Às vezes até são pessoas pequeninas. E pode ser no shopping também, que vão passear no shopping e ocupam uma... A família ocupa o corredor todo. Mas às vezes há pessoas que só essa pessoa tem o doido. E tu afastas-te, a pessoa afasta-se. E depois tu dizes que com licença a pessoa nunca ouve. Depois tu estás com licença sete vezes. E quando na última vez já estás efetivamente aos berros, como a veia de fora, a passas por mal e de cava. Não. Pessoas que insistem em tentar entrar numa casa de banho público onde claramente está alguém. A porta está fechada. Tu já gritaste que estás de gente. E a porta continua a abanar. Porque alguém continua. Não, não, não. Vou invadir a privacidade do xixi desta pessoa. Estamos naquele departamento agora a entrar ou si primeiro dos transportes públicos e desportes. Também, também. Mas isso é uma luta que eu já perdi. Sim, sim. Primeiro as pessoas de sair. Sim. Depois é assim. Para haver espaço. Exato. É assim que funciona, ok? E por último, e não julguem que eu não estou a reparar em vocês, pessoas em WCs públicos, porque estou. Pessoas que saem no WC público, molham as pontas dos dedos na água da torneira e contabilizam isso como lavar as mãos. Lavar a ponta dos dedos não é lavar as mãos. Está feito, amor. Molhar a ponta dos dedos não é lavar as mãos. Está feito. Estou sempre dizendo que são os meus filhos. Olha, a nossa ouvinte Diana Martins resume muitíssimo bem. Concordo plenamente com a Susana, o Projeto Humanidade não deu certo.